Ainda que a partida contra o time mexicano seja amistosa, o resultado importa. Uma derrota no estádio de Guadalupe, após a incerteza da permanência do técnico durante a parada para a Copa do Mundo. Aumentaria a desconfiança da diretoria e do torcedor no trabalho. Nos primeiros seis meses de 2018, Jair esteve à frente do Santos em 35 jogos, foram 14 vitórias, 7 empates e 14 derrotas, um aproveitamento de 46,6%, aquém do esperado, em sua apresentação. No fim do mês passado, o executivo de futebol Ricardo Gomes, que trabalhou com o treinador no Batafogo, foi direto. Evidente que, no Brasil e no mundo, é necessário resultado, ele continua e vai enfrentar. Temos amistosos fora do Brasil, terá tempo de treino e amistosos, terá tempo para arrumar a equipe, comentou o dirigente. Apesar de não ter recebido reforços, a cobrança do torcedor e da cúpula do peixe será a mesma. Por isso, Jair sabe que precisa iniciar o segundo semestre com o pé direito, os amistosos contra Monterrey e Querétaro são vistos como testes antes do duelo que realmente vale. Contra o Palmeiras, no dia 19, no Pacaembu. Pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, estamos esperando reforços desde o início do ano, mas ainda com a perda de 4 jogadores. Gabigol, Alisson, Lucas Veríssimo e Arthur Gomes, que não foram ao México por lesões. A gente fica triste pelas perdas, mas acredita no nosso departamento de futebol, que está trabalhando para trazer esses reforços para o time ficar ainda mais forte, disse Jair. Contra o Monterrey, na noite deste sábado, o Santos deve ir a campo. Com Vanderlei, Victor Ferraz, Gustavo Henrique, David Brás e Dodô, Diego Pituca, Renato e Léo Tittadini, Jean. Jota, Bruno Henrique, Eduardo Sacha e Rodrigo. Após o duelo contra o Monterrey, o Santos continuará trabalhando. Na cidade no domingo e na segunda-feira, quando embarcará para Querétaro à tarde, o segundo e último. Amistoso, contra o Querétaro. Clube que Ronaldinho Gaúcho defendeu entre 2014 e 2015. Será realizado na próxima. Terça, também às 23h, de Brasília, no Estádio Corrigedora. A delegação Santista volta ao Brasil na noite. Do dia 11 e aterrissa em São Paulo na manhã do dia 12, tendo mais uma semana. De preparação para o Clássico contra o Palmeiras. De um Pro Tagsico contra o Pastor Whatleto, Soldiers Teichmbab rely on San Juan II, bis 12 so, 1000 lundes, roller lundes e policial. 1 de barbu sânço em ter 4,On-M und Term contexto, Toyota. 2 de barbu sânço em toronto.